Conscientizar desde cedo os alunos sobre a importância de questões socioambientais. É esse o objetivo da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que reúne alunos e professores do ensino fundamental de todo o país. O encontro vai ser em Brasília durante o mês de novembro, mas as reuniões preparatórias já começaram. Na sala de aula não são alunos, mas 24 professores. Eles participam de palestras sobre a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Este é o momento de saber mais sobre o encontro e como a comunidade escolar pode participar. Sensibilizar o aluno, trabalhar a ideia e aí partir para a conferência. A ideia é essa. A 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente vai reunir estudantes de todo o país num encontro aqui em Brasília em novembro. Os representantes das escolas, os chamados delegados, vão ser alunos de 11 a 14 anos. E a preparação das escolas já começa agora. É uma prática de reflexão onde os adolescentes e jovens vão estar inseridos nesse processo de discussão para o coletivo das questões socioambientais. O tema da conferência será Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis. A ideia é incentivar os alunos a adotarem práticas de educação ambiental e novos hábitos para preservar o meio ambiente. Hortas escolares, inserção da temática dengue, bioma cerrado, são vários temas, inclusão de populações excluídas. Então são vários temas, conforme até a localidade da escola, é uma oportunidade de reflexão, de envolver todos nessa temática. Antes da conferência nacional, em novembro, vão ser realizadas etapas nas escolas, conferências regionais e estaduais. As instituições participantes devem criar uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida na escola, a Convida. A expectativa do Ministério da Educação é que 21 mil escolas de todo o país participem das atividades da conferência. Vamos dizer que a conferência, no ano da sua realização, ela passa a ser o centro temático de discussão na escola.